O Açúcar Guarani criou um desafio inusitado. Vamos conhecer quatro mulheres que são apaixonadas por doce, mas não têm o hábito de praticar atividades físicas. Com a ajuda de uma nutricionista e um personal trainer, elas vão descobrir como o dia a dia pode ser mais doce e equilibrado. Então bora se mexer! Bora! Eu tô aqui com a Marcia e tenho uma dúvida. Marcia, tem espaço na sua agenda para atividades físicas? Meu nome é Marcia Varalla, tenho 33 anos e sou arquiteta. Eu resolvi prestar concurso público. Então a minha rotina hoje é basicamente estudar o dia inteiro. Eu moro com a minha mãe, então isso facilita um pouco a minha vida. Tenho sempre alguém para cozinhar para mim. O que eu curto mesmo é cozinhar um docinho. Eu gosto de doce de abóbora desde a infância. A atividade física não está inserida na minha rotina, mas ela está inserida todos os dias no meu pensamento, como uma meta a ser atingida. E eu nunca consigo colocar em prática isso. Fazer academia não é uma coisa que me estimula muito. É hora da Marcia descobrir qual é o desafio que a nossa nutricionista preparou. Eu tenho que seguir uma rotina de comer de três em três horas. E aí começa, né? Eu como bisnaguinha com manteiga. A bisnaguinha com manteiga. Às vezes um chocolate só. Um chocolate, tá. Aí eu tomo um chazinho e como uma fatia de bolo ou um pouquinho de chocolate. A Marcia tem um hábito alimentar mais interessante porque ela come com mais frequência. Só que ela come demais. Eu como doce umas três vezes no dia. Eu adoro doce. Se eu pudesse trocar um prato de comida para comer um doce, trocaria facilmente. Você é uma pessoa saudável, você não tem diabetes, você está com o seu peso adequado. Então você não precisa usar os adoçantes artificiais. Você pode usar o açúcar desde que seja dentro da recomendação para você. Isso me deixa mais aliviada porque eu acho que eu não conseguiria viver sem o açúcar. Bora se mexer, Marcia. Nosso personal trainer vai te ajudar nessa. Minha rotina basicamente é ficar em casa, sentada, em frente ao computador, estudando. Quando a gente faz um trabalho aeróbico, antes de estudar, aumenta a oxigenação no nosso cérebro. Isso vai melhorar a sua concentração, isso vai melhorar a sua tensão. Dá uma turbinada aí no estudo, né? Exatamente. É bom, eu tô precisando. Então agora a gente vai para o nosso circuito. Primeiro exercício, a gente vai trabalhar com os agachamentos. Bora se mexer, Marcia. Na segunda parte, a gente vai fazer abdominal pedalada. Caramba. Quatro, vambora. Cinco, seis. Boa, legal. Vamos direto para o elástico. Caramba. Por último, a gente vem aqui para os elásticos e vai fazer a puxada na altura da sua cintura. Dez, bora para o agachamento de novo, rapidinho. O circuito de exercício que ele passou, eu achei bem legal porque é uma coisa que eu posso fazer em qualquer lugar. Nossa, cansa um pouquinho, né? Eu achei um pouco puxado porque eu não faço nada, eu só estou sentada na frente do computador. Vamos relembrar os desafios da Marcia para os próximos 15 dias. Eu acho bacana participar de um desafio desse que vai me estimular a dar um primeiro passo e eu, de repente, conseguir manter isso, né? O resultado do desafio da Marcia, você confere aqui, nesse canal. Não perca. Saúde. 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 Saúde.